Tropas inimigas! Ei, é o Turner! Eles estão bem! Tenente! Esperem! Comandante se aproximando! Certo, escuta. A companhia Charlie está sendo atacada. Precisam de munição e apoio. Envie um pelotão agora. Senhor, já estamos com poucos homens. Então fica com menos. Sim, senhor. Merda! Podemos pegar os jeeps. Vamos precisar de suporte blindado. Tá, esse é o plano. Maris! O Pearson vai te seguir com o esquadrão. Não dá! Recebi ordens do Collins. Vamos para o oeste com o décimo primeiro. Maldição. Os rapazes estão ficando sem tempo. Estão sozinhos. Peguem os jeeps e saiam. Anda! Certo. Atenção, o Charlie está atolado na merda e nós somos a corda. Vamos! Vamos! O que você está esperando? Vamos! Para que lado é Merrick? Só senti nessa estrada. É a vila seguinte. Para a direita. Para a direita. Merda! Zuzner, pegue a direção. Eu vou usar essa arma. Chips inimigos! É para já. Chips inimigos em frente. Não vamos aguentar muito. Charlie está contando conosco. A estrada está bloqueada. Dê uma brega. Segure-se para fazer inimigos. Casa direita. Pessoal! Estabeleça um perímetro na estrada. E aí? Reúnam-se! Já deu de se encontrar assim. Não fica molenga, Murphy. Bem, obrigado por aparecer naquela hora. Agradeço, Capitão Davis. Foram ordens dele. Ok. É muito tarde para avançar. Parece que conseguiram uma prorrogação. Licença, Sargento. Jura? Metade do exército alemão não está do outro lado desses prédios. Não deveríamos achar um lugar melhor para montar perímetro? Claro, soldado. Por que não pega um quarto no Hitz para nós? Senhor. Está assustado. Só isso. Por que não se preocupa com seus próprios problemas? Tipo, como esse lado vai aguentar amanhã? Estou perfeitamente bem, Sargento. Daniels. Vê se cuida dele. A única coisa mais perigosa com o inimigo é o orgulho. Descansem, rapazes. Tomamos Merigny na Aurora. Nem acredito que estou lutando de novo ao lado do Zuzman.